Davi chamou a Siba Lembrei-me da aliança que a Jônatas prometi De ser fiel a sua casa enquanto eu existir E Siba lhe respondeu, ah, existiu ao meu senhor Mas olha, que habita em Lotebar, terra de tristeza e dor Onde opera a maldade, senhor, a miséria é realidade É uma terra sem sonho, meu rei, lugar de pavor Davi pergunta a Siba, fale mais-me deste homem Por favor, me diga logo o seu nome Ah, meu rei Se chama-me Fibosete Mas, porém, não pode andar Ei, é aleijado de seus pés Mal consegue se arrastar, senhor Manda chamar esse homem Dá comigo se assentar Olha, Siba Diga a MFibosete Que o rei manda o chamar O rei olha bem pra ele e começa a falar Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir os sonhos que você perdeu És o último da casa de salmo tem mais ninguém Você não é mais um que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa louca é pago, você vai dar Todos vamos saber Quem é você? O rei manda te chamar Levanta as tuas mãos pra o céu O rei manda te chamar agora Ele olha pra você agora e começa a falar pra você agora nesse momento Ei! Tudo aquilo que era seu vou devolver Vou restituir os sonhos que você perdeu Mas, Senhor, foi muita coisa És o último da casa de salmo Você não é mais um que ninguém dá valor Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se vestir como um rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá Uma deusa louca é pago, você vai dar Todos vamos saber quem é você O rei manda te chamar Ele manda O rei manda te chamar Uma deusa louca Vai, ele manda você da onde? O rei manda te chamar É, não